5 técnicas para melhorar o seu networking e criar amizades de valor 1. Proximidade Pessoas interagem e se conectam com pessoas próximas a elas Procure descobrir os melhores lugares para frequentar Academias, restaurantes, eventos E se possível, não se isole Sente-se próximo das pessoas para que uma interação natural aconteça 2. Frequência Comece a visitar os mesmos lugares frequentemente Assim, as pessoas que também frequentam esses lugares Começarão a reconhecê-lo Se uma nova amizade for criada Procure manter uma frequência com essa pessoa Combinando almoços, cafés ou mutuais para mais trocas de ideias 3. Aprofundamento Uma vez que novas conexões forem estabelecidas Procure se aprofundar na vida da pessoa Pergunte por seus hobbies, seus desafios, seus projetos Lembre-se de datas importantes E se mostre interessado em ser útil a ela 4. Gere valor Seja interessante antes de ser interesseiro Se preocupe honestamente em servir as pessoas despretensiosamente Preste atenção nos detalhes sobre o que vocês conversam Apresente-a para outras pessoas que também possam ser de valor para ela Compartilhe os seus conhecimentos E se disponha a ajudá-la a resolver algum problema 5. Gratidão Comunique a sua gratidão e o quanto essa pessoa é importante para você Agradeça pelos benefícios dessa nova amizade E a deixe saber que você se importa com ela Siga o perfil para mais conteúdos como esse